Primos, vocês já ouviram falar no touro de Wall Street ou no urso de Wall Street que tem até um monumento ali do touro, lá em Nova York, muita gente fala sobre esse assunto, mas será que você sabe exatamente o porquê existe esse simbolismo? No vídeo de hoje eu vou te explicar e você vai entender agora o que poucas pessoas entendem. Vamos lá! Bom, Kaique, você sabe o que significa o touro de Wall Street? Não. Não mesmo tá só querendo... Não mesmo? Nem o urso também. Tem o urso? Tem o urso, tem. Bom, vamos lá. É o seguinte, o que significa o touro de Wall Street? Eu fiz uma postagem no meu Instagram que foi muito bem e o que eu percebi? Eu percebi que poucas pessoas sabem o que simboliza o touro do mercado. E tem até uma curiosidade, porque lá em Nova York eles têm uma estátua do touro, um touro dourado, grandão, é bem legal. E tem uma lenda que diz que se você pega ali nos Países Baixos, como que eu vou falar, cara? Você pega nos Países Baixos do touro, dá sorte e você vai ficar rico. E todo mundo que vai lá tira uma foto sempre pegando nos Países Baixos do touro por causa disso, porque dizem que dá muito dinheiro e traz sorte para os investidores no mercado. Então, o que acontece? Lá atrás, nos Estados Unidos, o pessoal criou uma coisa meio horrenda ali, que era meio que uma lutinha entre o touro e o urso. Então eles colocavam os dois, dois monstros, para brigarem ali e quem matasse primeiro o outro ganhava. Só que o que acontece? O touro dá uma chifrada de baixo para cima e o urso bate de cima para baixo. Então, conforme isso daqui começou a se popularizar e o mercado financeiro começou também a se popularizar, eles começaram a se apoderar desse conceito de que o touro atacava de baixo para cima e o urso sempre de cima para baixo. Então, quando o mercado está subindo, o mercado está com uma força muito grande para si, uma força compradora. Então, você vê o mercado bombando, igual a gente estava vendo recentemente na Bolsa, que o mercado não para de subir. O que a gente fala? A gente fala que o mercado está bullish. Então, o que é um bull market? É o mercado de touro, porque ataca de baixo para cima. Então, você vai ver essa linguagem em jornal, no valor econômico, vai ver lá no Wall Street Journal, vai ver até na Folha de São Paulo muitas vezes, porque você vê o touro atacando de baixo para cima. Agora, quando o mercado está ruim, quando tem muita gente querendo vender, o que você ouve, o que você lê? Você lê o pessoal falando que o mercado está vendedor, o mercado está bear, é um bear market, mercado de urso. Então, agora que você entendeu a sua nomenclatura, quem sabe você consiga digerir melhor as notícias ao redor do mercado. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e não deixe de curtir aqui embaixo para dar aquela força. Espero você no nosso próximo, um abraço e até lá!